Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. E vocês não estão vendo coisa errada, não. É de verdade, mano. Nós vamos jogar Dead Space, o jogo lá de 2008, se eu não me engano, né? Que foi aí o primeiro a trazer de verdade, na minha vida, um terror de verdade. Galera, eu não sei nem quanto susto eu já tomei nesse jogo. E agora com esse lance aí do remake, né? A gente, inclusive, já fizemos aqui vídeo no canal, o cardzinho tá passando em cima, dá uma olhada e tal. Mano, meu hype foi lá nas alturas e eu quero rejogar a trilogia inteira com vocês em live e tal. Mas e aí? Será que o jogo ainda é bom? Será que ele envelheceu bem? Não! É isso que a gente vai ver nesse vídeo, tá, pessoal? E se ele performar bem, a gente faz séries sim, faz as lives, por que não, né? Mas pro vídeo precisa ir bem na plataforma. Então compartilhe com os amigos, deixa o seu like, que auxilia muito o trabalho que a gente faz aqui. E assim, se você caiu aqui de gaiato, não é inscrito no canal, cara, não custa nada. Se inscreve aí, vai lá, é rapidão. E também, né, ative o sininho pra não perder nada. Então bora lá, vamos de Dead Space, bora! E aí? E aí? E aí? Eu não acredito o que está acontecendo. É estranho. É uma coisa pequena. Quantas vezes você assiste aquela coisa? Eu acho que você realmente me ama. Não se preocupe, estamos quase lá. Você será capaz de olhar ela antes que estamos em volta. Parece que você tem muita coisa para fazer. Tudo bem, todos nós estamos aqui. Seguindo na órbita agora. Toda essa dificuldade sobre esse pedaço. Minha de espaço é um negócio lucrativo, senhora Daniels. Cada setembro é uma vina de gold, conforme os relatórios de prospectos. Cobalt, silicone, osmium. Agora, onde ela está? Ela está lá. Nós temos contato visual. Então, isso é Ishimura. Impressionante. A U.S.G. Ishimura. A maior planeta da sua classe. E parece que eles já tiraram o cork. Por que é tudo escuro? Eu não vejo nenhuma luz de coragem. Corporal, nos levam mais perto e acalem eles. E acalem esse pedaço. Nós estamos aqui para fixar o seu navio. Não do outro lado. U.S.G. Ishimura. Essa é a equipe de emergência da U.S.G. Kellyan. Respondendo a sua chamada de estresse. Come in, Ishimura. Você vai precisar aumentar o sinal se seu poder é baixo. Sim, nós sabemos. Quem é o sinal? Mais. Nunca ouvi-se de uma comunicação total em uma dessas coisas. Você pensaria que com 1,000 pessoas, alguém vai pegar o telefone. O que é isso? É um arrastado, como pensamos. Parece que eles estão tendo problemas com o encoder. Você nos derrubar e Isaac e eu posso fixar. 48 horas, Max. Ok, você é a senhora. Vamos lá, vamos ver o que precisa fixar. Gravita tethas engajadas. Procedores automáticos a partir. O que do diabo? Sir, o autodoc... O que é isso? Nós estamos no trato. Nós vamos atirar a caixa. Atirar as flasso. O que é isso? O que é isso? Não, nós podemos. Coração, eu veni a você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? O que você pensou? Você está tentando nos matar? Eu só me salvou a senhora, Mrs. Daniels. Se nós tivéssemos nessa velocidade e distância, nós tivéssemos no lado de Ishimura. Agora, se descansemos. Vamos lá para o trabalho. Corporal, o porto. Eu não estou conseguindo ler o porto, e nós perdemos com os automóveis e autopilots. É, meus amigos. E cá estamos de novo com Isaac Clarke, em Dead Space. Caramba! Olha aí, guys. Nossa, cara, que da hora. Tá. Correr. Beleza. You didn't lose power to the port booster. You lost the port booster. U.S.G. Ishimura. Unbelievable. The Ishimura was the first Planet Cracker-class vessel, and is now the oldest servant, with 62 years of continuous service. It holds the record for highest number of Planet Cracks, with 34 to date, and is now the highest quality of product and 14 trillion kilitons. I guess the power is down everywhere. Isaac, go over here and hack the door pad. Como é? Como é? Como é? Aqui, ó. Ah, vamos usar o interruptor. Ok. Beleza. Nossa, estamos no Ishimura de novo. Caramba, quanto tempo, velho. Mano, quanto tempo. Enquanto eles forem falando, eu não vou falar, tá, pessoal? Só pra não zoar. Parece que todo mundo estava tentando se arrumar em uma急da. Deve haver um detalhe de segurança aqui. Sim? Bem, não há. Não há ninguém aqui. Eu não posso pegar nenhum broadcast. Mas esse consul de segurança ainda está vivo. Isaac, log in e veja o que você pode encontrar. Kendra, peça o elevador de volta online. O poder está morto. Eu não posso. Não há ninguém aqui. Olha, se nós todos cooperarmos, nós podemos entender isso muito mais rápido. Vamos pegar o computador, Isaac. Usa o sistema de notáter. Ahn, tela de objetivo, localizador, ok. Tá, quem, mano? Ah lá. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Olha ali. Opa, opa. Eita porra. Vai, 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 vai. Caraca, mano. Olha os bichos. Olha os bichos. Corre, 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 corre. Corre, Isaac. Corre, corre, corre. Corre, corre. Moça, eu estou correndo. Você não está entendendo. Olha lá. Vai, cacelo. Sai. Mano. Já começou a sessão de susto, já. Ai, caramba, velho. Meu Deus. Meu Deus. Aí. Ahn, disparo. Beleza. Ok. Soco. Tá. Soco. E chute. Não, é chute. Chute. Mano, tem alguém? Aí. Oh, 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 oh. Sai, demônio. É, ó. Tem que desmembrar os bichos, galera. O segredo desse jogo era isso, ó. Tinha que desmembrar esses bichos aqui. Senão eles voltam. Caramba. Isso já era, tio. Mano, é tão gostoso de jogar esse game fluidinho. Eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, mano, era tudo travado. Tudo travado. O jogo, ele sempre foi leve, tá? Nunca foi pesadaço e tal, mas o computador que eu tinha era terrível. Ah, saúde. Ali, ó, encheu. Vocês viram? O computador que eu tinha era muito zoado. Eita, mano. Caramba. Ah, eles de lado, de lado. Isaac. Nós fomos mais de eles no caminho aqui. Você está bem? Mais de quê? O que é isso? É isso a equipe? Passem a sua voz. Qualquer que é, eles não são amigáveis. E a parte das portas do nosso navio são fechadas por causa da quarentena. Agora, nós temos que chegar ao cão. Mas primeiro, nós temos que recuperar o sistema de trama. Você é louco, Hammond. Você vai nos matar. Se você ouvir comigo, eu vou te dar de aqui vivo. Agora, o que está acontecendo com a trama? O que está acontecendo com a trama? O que está acontecendo com a trama? Mas deve ter uma espécie de manutenção. Também tem um trama que bloqueou o trama que precisa ser reparado. Tudo está no outro lado da quarentena. Nós não podemos chegar aqui. Nós não podemos, mas você pode. Isaac, se eu puder chegar ao cão, eu deveria acessar os documentos de pesquisas. Você fixe o trama, e eu espero que você encontre a trama. Caramba, a gente vai ter que corrigir o trem. Objetivo, mapa. Tá, nossa. Olha onde a gente tem que chegar lá. Galera, eu não lembro mais nada, mano. Mano, muito legal esse lance do visorzinho dele para mapa, né? Olha que legal, mano. Missão. A gente mora para estar no mau estado, o tramaçador. Tá, vamos lá. Olha os poros. Caramba, velho. Esse jogo não envelheceu mal. Ele tá show ainda, meu. E tá dando susto ainda. Essa que é a desgraça. Ai, caramba. Ô, isso aqui é legal. Isso aqui, se eu não me engano, era para congelar os carinhas, né? Ai, caceta. Ai, ai. Perna. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha lá, ó. Ó, se você não corta os membros, desgraça. Eles vêm, meu. Não, não era isso, não. É isso aqui, mano, que eu quero, ó. Esse é o Benson, de engenharia de trama. Nós pensamos que nós descobrimos isso. Smith matou um. Escute, esqueça de atingir no corpo. Você tem que cortar as limpas. Pegue um corte ou qualquer coisa assim. Corta-os. Olha lá, corte eles. Ai. Caramba. Ai, meu Deus. Tô ligado, meu amigo. Olha lá, ó. Pra matar com rapidez, corte os membros. Tô ligado, tô ligado. Nossa, eu lembro desse lugar. Ó o trem lá, ó. O bondinho, sei lá o quê. O que é isso? Ah, esse é o negócio que eu falei pra vocês, ó. Ok, beleza. Olha lá, ó. É, Calil. Tô lembrando, tô lembrando. Pô, o jogo tá bonitão, cara. Banheiro. Banheiro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Orra, mano. Fodeu, mano. Tô perdido. Tá tudo escuro aqui. Ah. Tem essa luzinha, mano. Eu não sabia. Nossa, onde eu tô, velho? Tô no banheiro. Onde eu entrei? Tem essa luzinha aqui, ó. Olha eu. Já tava entrando em desespero. Bagulho é mó claustrofóbico, né? Beleza. Apaga a luz não, tio. Cara, na nova geração, isso aqui vai dar um medo, mano, no remake, tá ligado? Cara, eu tô até vendo. Ah, ali, ó. Lembro, a gente tinha que ligar aquelas garrinhas lá. Olha lá. Tem que fazer isso no outro também. Ó, aqui, ó. A gente enche o negocinho da costa lá, ó. Oh, meu Deus. Aí. Foi. Foi, né? Ai, caceta! Oh, meu Deus. Para ele. Oh, mano. A música também assusta demais, mano. Isso é louco. As músicas não é de Deus, não, mano. Desgraça. Aí. Opa, opa. Ah, verdade. Peraí, 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 peraí. Aí. Corre, 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 corre. Aí. Deixa eu já pegar isso aqui. Tá de boa? Olha lá o bom dia. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. De onde você veio? Tem mais? Nossa, velho. Que susto. Foi, né? Acho que foi. Nossa, Malu. Mano, eu tô ouvindo barulho ainda. Ai, meu Deus. Onde? Aqui em cima. Olha lá, olha lá. Nossa, caraca. Vamos. Oh, Jesus. Ai, 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 ai. Jesus. Meu Deus. Não, cara. Congela ele. Agora o outro vem vindo também, meu Deus. Aí. Caramba, velho. Ainda bem que eles dropam muita munição, né? Senão eu tava ferrado. Ó, tem um bagulho ali também, ó. Tá. Tá. Aqui estava bloqueado aquela hora, né? Eita, joguinho gostoso, galera. Caramba! Encontre a chave da plataforma. Oh, meu Deus. Olha lá, olha o diabo aqui, olha. Puta merda. Carrega, mano. Olha, na hora que ele ia correr, mano. Boa! Morreu. Não tinha nada. Nossa, eu poderia ter atirado aqui. Ai! Tipo assim, olha. Poderia ter atirado ali, tipo assim. Ai, caramba. Espera aí. Aê! Aê! Não dá pra ver eles, mano. De boa. Mas quando eles aparecem do nada, meu Deus. Olha a musiquinha. Mano, se tem musiquinha, porque tem a lá, 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 lá. Ó, a música assusta, velho. Vamos lá pegar. Tem nada. Tá, bora. É legal, mano. Esse jogo, ele não é localizado, pessoal. Não tem nada legendado e tal. Só que eu baixei um petzinho, mano, de uma galera que dublou o jogo. Dublou não, é. Legendou o jogo, mano. Os caras mandaram bem demais, velho. Tá tudo legendadinho, cara. Tá bonito de ver. Tá gostoso de jogar, sabe? Entendendo o que tá rolando, né? Quando eu joguei, eu não entendia nada. Era tudo em inglês, mano. Eu ia no grito, no sofrimento. Ai! Ai, ai, ai. Tipo nesse grito, assim, ó. Caramba. Assusta a avó. Ah, meu Deus. Ai, caceta. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Morri. Hoje tem mais? Ai, tá vivo. Nossa, mano. Ai, caraca. Gente. Pô, é muito bicho, mano. Galera, eu juro pra vocês. Eu dou tanta risada daquele bagulho de óbio chovinho. Mas eu tô entendendo, né? O que aquele moleque passou, velho. Rolou, cara. Que desespero. São os danos. Tá, mano. E aí? Tem que voltar? É. Não, peraí, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Caraca, mano. Aí, ó. Ó. Nossa, 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 nossa. Cara. Eu não tenho mais um... Ah, peraí. Eu acho que eu tenho. Aí, ó. Eu me ferrando à toa. Burrão. Nossa, foi muito juvenil. Aí. Aí. Tá, isso aqui. O que que é isso aqui? Melhorias. Melhorias. Tinha um que era de armadura também, né? Esse aqui. Resistência. Mano, eu vou gastar com dano, cara. Dano, dano, dano. É, o próximo a gente vai gastar aqui, ó. Aumentamos o nosso dano. Beleza. Tá, agora a gente tem que... Instalar o painel de dados. O Ishimura parece estar em mau estado e o transportador vai precisar de muitos reparos. Onde diabos está a tripulação do voo? Ai, meu Deus. Olha lá, ó. Nem vi o que a mulher falou, mano. Sério? Ô, Ramana. Caceta, velho. Ô, meu Deus. Aí. Ai! Ai, ai, ai. Congela. Nossa, velho. Nossa, se eu não morri agora, eu não sei como. Do lado do desgramento. Eu tenho mais? Mano, eu tô ouvindo barulho. Bom, vambora. Uf. Ai. Da onde você surgiu? Diabo. Não, não, não. Bate nele. Bate nele. Congela. Nossa, velho. Nossa, cara. Opa. Ah, jogo. Ah, voltamos lá. Cadê a galera? Boa. Boa. Cadê a estrada. Quarantinado. Quarantinado. Mas eu tenho uma missão para completar, e isso é exatamente o que eu vou fazer, com ou sem você. Nós entendemos o outro. Só nos sai daqui vivo. Beleza. Vou ir embora. Mano, eu não vou muito dando as caras, assim não, porque eu já estou vendo o que está acontecendo comigo, né mano? Estou tomando susto para caramba. Andar meio assim, ó. Olha lá, ó, ó, ó. Olha os diabos. Ah, o lugar onde a gente veio, ó. Estamos voltando. Cara, olha esse cenário, velho. Ai, meu Deus, o que foi? O que foi? Ai! Ai, meu Deus! Ai! Peraí, peraí, peraí! Sai! Ai, toma! Toma! Meu Deus, bate, bate, bate! Sabia, mano! Nossa, velho! O cenário começou a piscar tudo, velho, é ruim. Toma! Nossa, irmão! Nossa, cara! Nossa, arrepiou, velho! Ai, vambora! Ai, ó, chegamos naquela entrada. Boa sorte. E para mim também, né? Por favor. Negócio que está osso. Deixa eu ver se eu tenho... A cabecinha dele, mano. Vai acompanhando, olha que legal. Nem lembrava disso. Olha que da hora. A cabecinha lá, ó. Tá. Estamos voltando para a nave, é isso? Volte ao Kellion e realize um... É, eu acho que é a nave, né? Oh, meu Deus! Puta merda! Olha isso, cara! Essa desgraça vem pulando, mano. Mano, é para entrar aqui agora, fazer o quê? Eu não sei. A navezinha deles. Carregar relatório de danos. Oh, Jesus! Oh, 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 oh! Sai, 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 sai! Caramba! Pô, para, velho. Pô, esses que vêm correndo dá um desespero, mano. Olha lá, ó. Olha, esse aqui, então. Aí. O que é que está acontecendo lá? O que aconteceu com o chute? Aqueles estão de casa. É o único caminho para o barco. Kendra? Não, Hammond! Isso muda tudo! Só deixa eu pensar. Can você acessar o computador de computador? Isso não é bom. Tem um desespero de desespero de todos os sistemas primários. Sem autorização do capitão, eu não posso acessá-los. Bem, onde está o capitão? Aqui ele está. Capitão Benjamin Mathias. Locação? Med-labor. Status? Desseado. O que agora? Eu não posso acessar essa informação. Find o capitão, e você vai encontrar o seu barco. Com o código de autorização, eu posso abrir o computador. Dammit. Isaac, eu estou enviando a trama para o seu lugar. Passe no médico e encontre o barco rápido que você pudesse. O que foi? O que foi isso? Come on! Hey, come on! Tá, vamos. Vamos que o negócio está louco, velho. Meu Deus. Acende a luz aí. Acende a luz aí. Não brinca não, mano. Ah, agora está aberto. Mano, cada lugar novo desse que abre já dá um desespero. Tá, é para ir para lá. Então, se é para ir para lá, a gente vai para cá. A gente vai fuçando. Ir para o lugar errado sempre dá coisa boa, velho. E sempre tem uns bichos ruins também, né? Para pegar a gente, mas beleza. Onde está todo mundo? Escutei um barulho estranho. Cala a boca. Mas sei lá. Bizarro. Inventário cheio. Eu preciso melhorar meu inventário, então. Mas o que é isso? Olha que tigrande de remédio, caramba, velho. Mas também eu estou cheio de remédio. Vamos embora. Opa! Aí sim. É aqui o esquema. Opa nova. Arma nova. Ah, tudo novo. Tragem nível 2. Opa! Ah, mano. Eu vou pegar. Cara, isso é muito épico. Olha lá, moleque. Já estamos mais bonitos. Da hora. Tá, a gente pode comprar ainda um rifle, ó. Ou trocentas outras coisas, né? Ah, mano. Vamos pegar um rifle. Tá. Trocar de armas, ok. Olha lá, ó. Ah, moleque. Isso aqui é brabo, hein? Ó. Oh, faltou um modo foto, hein, mano? Ali, ó. Brabo, hein? Pensa no Isaac brabo agora com essa armadura, velho. Olha que louco. Da hora, mano. Melhorias. Acho que eu devo ter alguma coisa para melhorar. Não, não tenho. Boa! Completamos o capítulo 1. Recém-chegados. Salvar seu progresso? Claro. Massa, né? Caraca, irmão. Muito massa. Muito massa. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não estender muito. Quem sabe a gente faz capítulo a capítulo ou em live. Já falei, né? Vai depender do retorno de vocês no vídeo. Estou muito feliz de poder jogar esse game de novo. Caramba, mano. Não lembrava o quão gostoso era. E na companhia de vocês é sempre mais gostoso, né? Então, curtam o vídeo. Comentem se vocês querem continuar vendo e tal. Se vocês querem live ou série. É bem importante para mim esse feedback de vocês, tá? Obrigado. Com certeza. Tudo que sair sobre o novo jogo, o remake, a gente vai estar trazendo aqui no canal. Não tenham dúvidas disso, né? E a vontade que eu tenho é de jogar os três. Mas, repito, não sendo repetitivo demais, mas já sendo, depende de vocês. Sigam o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Galera, sigam também no Instagram para participar de sorteios, tá? Que acontece só lá, para a galera que segue lá, né? E conhecer os nossos bastidores, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.